Fala aí pessoal, aqui é o Igor, vamos continuar a nossa série de Zelda Ampulheta Fantasma para o Nintendo DS. A gente está jogando uma run em português. No último vídeo a gente pegou a primeira fada, a fada do poder. Agora a gente está voltando para a ilha principal. A gente tentar pegar a Ampulheta Fantasma. Bora lá? Vou ver onde eu parei aqui. A gente já chegou na ilha, tem que ir para o templo do rei oceano. O estaleiro está aberto agora, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Por enquanto não quero personalizar não. Vamos tentar seguir a história, né? Pessoal, só deu um probleminha aqui, mas vamos continuar. Ainda bem que estava no começo, né? Menos mal. Vamos lá para o templo do rei oceano. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Hora de pegar a ampulheta. Tchau. 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 O interessante aqui é que o tempo só decai quando a gente está em área não protegida. Então, vamos lá. E aí agora também começam a aparecer os fantasmas, né? Esses cavaleiros aí. Se eles atingirem a gente, isso aí vai dar um trabalho bem grande. E aí 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 Bom, então parece que tem uma tocha aqui Pronto, estamos seguros aqui Que boa aqui, tranquilo Quer saber se consigo pegar esse fogo aqui E depois acender essa tocha Não, não vai rolar Acho que eu vou subir ali Ali não dá Também não Vamos subir então Acendeu uma Temos tempo Já melhorou Vamos esperar o carinha passar ali Tchau 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 Eu vou parar aqui É, tem que esperar ele passar de novo agora Beleza, próximo andar Vamos dar uma espalheada aqui Vamos lá Vamos ver se você descobriu o que essa coisinha aqui faz Vamos ver se você descobriu o que essa coisinha aqui faz E tempo pra pensar Vamos ver se você descobriu o que essa coisinha aqui faz Tem outro Consegui chegar ali embaixo Consegui Eu fiquei nessa parte aqui Entendi Será que tem que usar uma bomba Ou alguma coisa ali Se a gente tiver as bombas A gente vê Como ele tá vindo por baixo Eu vou dar a volta Já que ele diz Vamos pegar Tá, então tem que gravar naquela área grande ali Tá, já que o cara ele foi do outro lado Então a gente tem tempo pra passar por esse aqui Tá, tá vindo Tá vindo Tá vindo Então, colocamos um Faltam dois O que é que tem pra cá? E a bomba Beleza, mais um pra cá Mesma coisa, né? Vamos dar a volta por baixo Acho que eu vou pegar aquele Que tinha um vaso Jogar ele mais ou menos aqui E aí sempre que eu precisar Parar aqui, pelo menos eu paro sem Sem gastar tempo Só mais um agora Qual que faltou? Eu não consigo enxergar Aqui já foi Ali ele volta Talvez aqui, né? Isso Entende? Eu vou ter que Derrubar o Carinha da chave ali Isso aí Beleza, pegou uma chave Abri aquela porta lá agora Acho que vai ser o último pedaço E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Achei que era para dar a volta, mas tudo bem, nunca conseguiu estourar esse Então não consigo, talvez jogar por cima da cerca vai Tá, mas se eu empurrar ali, ele... Não vai, né? Eu vou puxar isso aqui Peraí, bugou aqui agora mesmo Não Tá, preciso Pra cima Então, liberou Pra cima, animal Vamos lá Tá, agora eu tenho que trazer uma bomba aqui, né? Subindo Beleza Se eu não me engano, pro canhão, a gente vai precisar de 300 de moeda Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom E aí E aí Aproveitar e dar uma pesquisada nessas... Essas árvores, né? Vai que alguma delas dropa alguma coisa Olha Vocês viram isso? Tinha um hoop vermelho grande ali Se o verde da... Se o verde da... O verde grande dá 100 O vermelho é provável que dê mais, né? Já resolve nosso problema de grana aqui Tá, tem que fazer uma bomba até aqui Tá, tem que fazer uma bomba até aqui Por cima é... Feito mais rápido Feito mais rápido Achamos o cara Achamos o cara Aí, canhão Aí, canhão A grua a gente vai ter que pegar depois então mesmo Mas pelo menos o canhão Acho que pra grua que era 300 Porque na verdade o preço da grua varia com o ponto de... Ele vai pedir pra gente falar algumas coisas no microfone e tal, né? Ele vai variar conforme... Vai variar conforme o volume que a gente fala Ah, ele é... Ele é nesse ponto aí Vou só tentar pegar aquele... O hoop grande vermelho ali Isso É... A gente perdeu aquele hoop mesmo, hein? Já era Pô, 200 ali... Provavelmente ali, ó... De graça, hein? Então tá, né? Vamos ver o que tem na caixa de correio ali que ela tava balançando Então tá, né? Ok Vamos assinar Carta recebida Então... Vamos... Bom, já temos o nosso canhão Isso já dá pra atirar naquele sapo ali, hein? No futuro isso vai ser bastante útil Então vamos pro mar noroeste Vou vim por aqui Acho que a gente consegue encontrar o sapo E a gente pode... Tá Pode atirar no que aparecer aqui, ó Cadê o sapo? Acertamos Aí Tá Vocês vão ver que vão ter vários sapinhos desses Só que a gente tem que achar o chefe deles antes Deixa eu pegar uma rota mais rápida aqui Aí depois a gente consegue usar os sapos menores O mapa do tesouro ali a gente vai precisar daquela grua antes Por isso que a gente não consegue ir lá agora, né? Então, se a gente continua Ficou complicado do canhão agora Eu acho que a gente vai começar a enfrentar alguns inimigos Justamente por termos o canhão, né? O que é esse tornado? Ué O que aconteceu? Ué Não entendi, calma aí Ah tá, acho que tem que ir pelo outro lado, então Ficou ali Nesse caso, eu vou parar naquela ilha ali Vai ter uma coisa... Estou começando a me lembrar de algumas coisas Tira, nos passa Que balik those Sim É É Sim C cela C espadas O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?